O que é o Erro Grupo? Deste primeiro ciclo de debates públicos promovido pelo Erro Grupo de Teatro, que faz parte do projeto Insistência, Atividades de Fomento, Local e Manutenção do Erro Grupo, aprovado pela Funarte no Prêmio Miriam Muniz de Teatro 2014. Como eu já falei, este é o quinto debate. Amanhã a gente tem o último debate deste primeiro ciclo. E a ideia é que a gente continue realizando estes debates para o segundo semestre, até mesmo tendo em vista os frutos que têm sido gerados a partir desta discussão de ideias a respeito do acesso à cidade e de que cidade nós vivemos e queremos. O tema de hoje é fluxos migratórios, ocupação e moradia. A gente tem como convidados para relatar um pouco de suas experiências e fomentar este debate representantes da FAUM, Frente Autônoma de Luta por Moradia, que são Larissa Mazzoli, Pablo Misraje e Jorge Carvalho Filho. Fernando Damasio, pesquisador da UFSC, que integra os grupos GAIRF e OIRAM. E Doutro Souza, que representa a ocupação Amarildo. Só um momentinho que eu vou pegar aqui um textinho de introdução ao tema para que os demais convidados aqui possam também se situar um pouco. E a gente vai abrir para a fala dos convidados, primeiramente os representantes da FAUM, depois Fernando e depois o Doutro, da ocupação Amarildo. As possibilidades de moradia no espaço urbano estão cada vez mais escassas para as classes menos favorecidas nas metrópoles atuais. Moradias populares se concentram nas periferias, distantes dos grandes centros urbanos. As políticas públicas para a cidade segregam e distanciam as possibilidades de convívio social. Gentrificação. Como contraponto a esta situação, surgem movimentos de ocupação, que vêm crescendo em número e visibilidade ao demandarem novas políticas para a habitação de alguns espaços que deveriam e poderiam servir para moradias públicas. Os movimentos sociais demandam o direito à cidade. Paralelamente a este panorama, os fluxos migratórios, que ora eram compostos por brasileiros do norte a sul, se expandem para uma realidade de imigrantes de outros países. Como são vistas as dificuldades e possibilidades desses dois movimentos distintos, ocupação e fluxos migratórios, dentro de uma política estatal? Como recebermos o estrangeiro e convivemos uns com os outros harmonicamente, independente de nossas classes sociais, origens, vistos que somos todos estrangeiros em pindorama? Lendo agora, também me ocorreu uma situação que é preciso deixar claro, que a gente também enviou um convite à secretária Angela Albino, secretária estadual. Infelizmente, não tivemos resposta, foi protocolado junto ao gabinete, mas não tivemos resposta em relação à confirmação da participação. De todo modo, a gente já tem passado para as situações quando a gente protocola convites para representantes de algum órgão público em relação ao debate. Mas nem por isso a gente vai deixar de tratar dessas questões. Então, antes de passar a palavra aos integrantes da FAO, eu só queria pontuar essa questão mesmo em relação à questão da moradia. Como estava lendo ali no texto, há esse movimento de moradia popular sempre para a periferia, o que, do nosso ponto de vista, acaba criando uma cisão e uma dificuldade do acesso à cidade, segregando, causando, formando uma segregação, onde as pessoas que trabalham e giram a cidade acabam não tendo acesso a ela justamente por questão de dificuldade de mobilidade e por acabarem sendo levadas a morar distante do centro da cidade por conta dos altos preços, especulação imobiliária e etc. Então, com isso, eu queria passar a palavra para os integrantes da FAO para darem um panorama sobre a ação que a Frente atua. Oi. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Pablo. Eu faço parte da Frente Autônoma de Luto por Moradia. A Frente Autônoma de Luto por Moradia é uma organização, um coletivo feito de pessoas, um grupo que vem atuando já há uns três anos na cidade, na grande Florianópolis, e que atua em várias frentes. Primeiramente, a gente queria, antes de tudo, fazer o elogio, agradecer o convite e dizer que essa iniciativa realmente vem de um bom tamanho para a cidade, justamente em questão da moradia e ocupação. Ela não está sendo tratada da devida forma pela sociedade local. A questão da moradia, a gente entende, que é uma questão que faz parte de um dos direitos básicos que estão na Constituição Federal. Alô, oi, oi, oi. Oi, oi. Alô, oi. Oi, alô, oi, oi. Talvez se eu aumentar um pouquinho só. Alô, oi. A questão da moradia na grande Florianópolis é um problema crônico, que vem acompanhando de outras questões de fundo. A sua causa está intimamente ligada com a questão da desigualdade social. Você sabe que Florianópolis, desde a década de 70 e 60, vem, na verdade, de uma política elitista, tentando sempre imprimir essa ideia de cartão postal turístico do Mercosul. Então, as elites locais fazem parte de um projeto de segregação urbana, elitização da ilha de Santa Catarina, com que faz com que qualquer projeto megalomaníaco na cidade passe por vários processos de especulação imobiliária, a ligação entre o capital e a política pública aqui na cidade, envolvimento com várias operações ilegais em relação aos órgãos públicos, como a Florã, por exemplo. A cada três anos surge um problema novo na cidade em relação a isso. Mas a questão prioritária, na verdade, diz respeito ao envolvimento do poder público com o empresariado local. Então, as ocupações na Grande Florianópolis surgem no início da década de 80, onde aqui todo o maciço do Mão da Cruz, que, na verdade, é fruto de um usucapião, desde o período do início da cidade, da construção da cidade. Ela é um espaço de segregação urbana, que a gente costuma chamar de periferia, mas que não se trata de periferia porque fica no pleno centro da cidade, isso que é o mais cômico. O Morro da Mariquinha, por exemplo, foi onde surgiu a primeira ocupação organizada na cidade, porque a gente sabe disso. A Chico Mendes, também, que fica no continente, ela foi fruto de uma organização de um setor da esquerda que se organizou para fazer uso daquele espaço social que estava para a especulação imobiliária, porque se tinha já um projeto de desenvolvimento de uma via expressa naquela área. Esses grupos foram se fortalecendo, que foi depois dando lugar à reforma urbana, que hoje vem atuando, ora, por frente parlamentar e ora pelos movimentos sociais da cidade. Só que a gente vê que teve um divisor de águas, faz uns cinco anos atrás, quando, por ordem de prefeitos de São José e Florianópolis, justamente na família Berger, quando surgiram algumas ocupações de maior envergadura na mídia social, porque só através da mídia é onde as pessoas passam a ter uma maior noção do que está acontecendo na cidade. Todo mundo enxerga, tem gente que acredita que não há... Tudo está nos conformes, que a cidade é um belo cartão postal, passa aqui pela ponte, vê-se Lulus, mas faz vista grossa para as favelas que estão crescendo. Nós temos, basicamente, mais de 60 favelas cadastradas pela prefeitura só em Florianópolis, mas a gente sabe que o número de ocupações e comunidades são muito superiores a isso. Então, a partir desse conhecimento, as organizações que passaram a se inserir na organização do pessoal, o povo em luta, fez com que criasse um antagonismo midiático muito acirrado. Então, a voz da grande mídia, por um lado, ela diz que, em uma voz frequentemente xenófoba, que as migrações que acontecem aqui na cidade vêm de outras regiões, ora do oeste, ora do nordeste, ora do norte, e agora recentemente, que não tão recentemente, depois o nosso companheiro vai falar mais dos haitianos, porque os haitianos vêm aqui já de uma longa data, fez com que criasse uma divisão de guerra de propaganda. É isso que se trata hoje. Uns dizem que se trata de uma questão de controle social do uso do espaço urbano e de quem deve chegar na cidade, e outros dizem que esse problema já é crônico e que atinge há muitas décadas a questão da moradia. Quando a gente fala em moradia, a gente não trata só a questão do teto. A moradia é um problema muito mais amplo que isso. é a questão do uso da terra, a questão do acesso à cidade. A moradia não se resume a quatro paredes e um teto. As pessoas que buscam um espaço para morar estão fugindo principalmente por questão econômica. fugindo do aluguel. Alô, alô? Oi, oi? Alô, alô. Agora sim. Agora ficou mais alto. A questão da moradia é muito mais ampla. A gente está falando que, por exemplo, quando uma pessoa busca ocupar um terreno, uma área que está sem cumprir a sua função social, na verdade, ela também está buscando uma estabilidade econômica que faça com que a sua casa fique perto do seu emprego, a sua família tenha acesso à creche, à educação, enfim. A questão da moradia é transversal a todas as outras lutas na cidade, por mobilidade, por trabalho, educação, enfim. Então, com a ocupação contestada, o que aconteceu há três anos atrás, eu vou falar rapidamente, no contexto atual, só para situar, porque a gente está falando de ocupação hoje em dia, e, recentemente, a gente tem abordado esse tema com mais frequência. A ocupação contestada fica nos jardins de Lanato, em São José, onde ela foi fruto de uma promessa do prefeito, na época, que estava se candidatando, que não cumpriu sua promessa. Prometeu a 100 famílias, na época, que iam liberar um terreno já sendo ocupado por essas famílias. E, como ele não acabou ganhando a eleição, ele fez uso da força e fez um despejo forçado, passando um trator por cima das famílias que não tinham sequer tempo para recolher seus eletrodomésticos e imóveis. O Dalton também sabe dessa história. foram realizadas várias tentativas de acordo com a prefeitura. A prefeitura simplesmente jogou aquelas famílias para dentro de um ginásio, no bairro do Zanelato, e, por 42 dias, aquelas famílias ficaram sem as mínimas condições de higiene, de saneamento, porque a água do ginásio estava contaminada, porque o ginásio estava abandonado. Então, elas não podiam ter acesso ao serviço social, nem atendimento de saúde, porque as famílias não tinham residência fixa. Enfim, foi um período crônico em que a prefeitura simplesmente lavou as suas mãos e jogou para a questão do poder público, no caso da SPU, que pudesse fazer alguma coisa em relação a isso. A SPU, na época, também não tinha nas suas mãos ferramentas para estar tratando da situação naquelas famílias. Então, pela demanda e pela urgência, houve uma... Houve uma ocupação forçada, digamos assim. Do dia para a noite, as famílias ocuparam um terreno que estava um imbróglio na justiça. E, a partir daí, começou todo um processo de guerra, de cabo de guerra com a prefeitura, a prefeitura mandando o pop, enfim, com os despejos que a gente conhece em todo o Brasil. Em seguida, a questão do Contestado abriu uma luz, um faixa de luz, para que outras ocupações começassem a ocorrer, porque deu justamente visibilidade, primeiro na mídia, e, segundo, nos momentos sociais, e nas comunidades que estavam tendo o mesmo problema. Por isso que a gente fala que talvez tenha sido um divisor de águas. Não que antes não aconteçam ocupações na cidade, mas dessa forma como foi organizada. E se todos os da esquerda, que estão mais bolizados, ajudaram a compor esse quadro, fez com que, tanto em Florianópolis quanto em São José, pudessem abraçar ou levantar a questão da moradia como uma questão prioritária. Enfim, depois de dois anos após o Contestado, surge mais uma ocupação organizada na Serrinha, aqui no Instituto do Mundo da Cruz, chamada Ocupação Palmares. Também é uma questão mais específica, porque a Palmares, apesar de ser uma ocupação com poucas famílias, não com tantas famílias, como eu tenho contestado, surge no contexto propriamente claro e específico do Florianópolis. É o retrato do Florianópolis. A migração que vem do Nordeste em busca de trabalho e quando se melhora de vida. A gente sabe que muita gente que vem do Nordeste já pula o Sudeste e vem direto para o Sul, porque já em São Paulo já está estourado a questão de trabalho. E 90% da população que está na Serrinha, e próximo à Serrinha, não só em torno da própria... Aliás, em torno da própria ocupação, é proveniente da mão de obra qualificada da construção civil. Isso é um ponto bem destacado, porque justamente é a população que mais vinha em busca de trabalho para São Paulo e agora vem para o Sul. Bom, da sua maioria são alagoanos, tanto é que a ocupação Palmares tem esse nome derivado em relação a isso. E hoje ela se encontra em uma situação de possível acordo com a prefeitura, porque aquela área onde ocupa na Serrinha apresenta um determinado grau de declividade, onde o poder público caracteriza como área de risco. não é? Mas tratar da questão da Palmares sem tratar da questão do uso completo do espaço do maciço do Mundo da Cruz, por exemplo, que é em plena área central, é não enxergar a situação da moradia como pela falta, o déficit de política pública habitacional na cidade. Então, a Palmares, na verdade, se torna só uma ponta do iceberg de todo o problema que tem a cidade. e depois, da Palmares e no processo de organização das lutas por moradia, vem a ocupação Amarildo, que desmembrou e desvencilhou, fez apresentar, trouxe à luz todo um problema sério que vem na cidade em relação ao uso e à venda de terras públicas para especuladores e grileiros. Isso deixou muito claro da política exercida principalmente durante a ditadura militar na relação das doações de terra. O professor Geert pode falar também a respeito na relação dos espaços públicos, ele lançou um livro recentemente sobre isso. E aí, o que nos traz para a questão do debate sobre moradia é justamente isso, da gente não ter claro qual é a política habitacional que exerce o poder público e o que os movimentos sociais têm em seu papel preponderante, que é justamente jogar para a sociedade que isso é um problema de todos, não é só as pessoas que ocupam, mas o que significa realmente o acesso e direito à cidade. Porque, quando as redes sociais se organizam e fazem uma luta contra a tarifa de transporte, também diz respeito aos moradores que não têm dinheiro sequer para pegar um ônibus e o acesso à saúde, o acesso à educação, enfim. Então, a gente acredita que esse debate, por isso que esse passo é muito importante para isso, funciona como um vórtice, um lugar que a gente precisa ter, pelo menos nos setores da esquerda, a ideia de que os setores em luta não podem ficar restringidos aos espaços acadêmicos, aos espaços onde a população não tem acesso a esses dados, por exemplo. Queria falar mais uma coisa da FALM? A FALM também trabalha, trabalhou também, tinha várias frentes, justamente na questão da moradia, como a gente falou, que não está limitada à questão de comunidades que ocupam espaços vazios na cidade. Existe também um momento organizado aqui, que é o MNPR, que é o MNPR, que é o MNPR, de outros estados. Então, falar de ocupação fala-se também igualmente de terra, moradia, teto, campo e cidade. Obrigado, Paulo. Passar a palavra agora ao Fernando. Só para esclarecer também a dinâmica, após a fala de todos os convidados aqui, a gente abre para perguntas que a Luana vai fazer as inscrições, não, desculpa, Pedro. Aí o Pedro vai fazer as inscrições para quem tiver perguntas, aí a gente vai organizando assim, tudo bem? Pode me avisar com 10, 15 minutos. Oi, meu nome é Fernando Damásio, estou aqui enquanto pesquisador, mas também participo do GAIRF, que é o grupo de apoio ao imigrante e refugiado de Florianópolis e região, e também do grupo OIRAM, que é um grupo de pesquisa e extensão da UFSC, que também está trabalhando a questão da imigração, dos novos imigrantes aqui do estado de Santa Catarina. Inicialmente, eu queria deixar um pouco claro, às vezes, a gente não tem o momento no debate público de esclarecer as várias figuras que estão aparecendo tanto na mídia quanto nas ruas, como a gente está. A questão, por exemplo, que a gente tem que diferenciar o imigrante tradicional, que digamos que aqui na nossa região são mais os latino-americanos, uruguaios, argentinos, paraguaios, a figura do refugiado, que são os refugiados sírios, que, por um acaso, se concentram mais aqui no centro, na região de comércio popular, e também a figura intermediária, que são os haitianos, que eles são imigrantes, considerados imigrantes, porém, eles entram com um visto permanente por razões humanitárias, que a gente diz que é vulgarmente o visto humanitário. Esse visto, ele é diferenciado, porque ele é concedido automaticamente, não tem requisitos especiais, porém, tem um limite do Estado brasileiro em conceder esses vistos, porque são muitos, digamos que a demanda de haitianos querendo vir para o Brasil é maior do que a capacidade de emitir esses vistos. Então, o que a gente começa a ver são os haitianos fazendo uma rota que burla essa necessidade de visto. Então, é aquele trajeto que todo mundo conhece, chegando pela fronteira do Acre e algumas poucas do Amazonas, do estado do Amazonas, do norte do país. O que acontece? Eles chegando dentro do estado, do território brasileiro, eles pedem refúgio, que é um estado já reconhecido desde 1961 pelo acordo internacional com o Acnur, que é um órgão da ONU. Então, o Brasil, por esse acordo, não pode, digamos, retirar a força quem solicita refúgio até ser analisada a situação desse solicitante. Só que, no caso dos haitianos, é encaminhado diretamente para a concessão desse visto humanitário. Eles ganham, então, um protocolo, como todo imigrante, que é um protocolo até chegar à carteira de registro nacional de estrangeiro e, em alguns casos, à carteira de trabalho, para já começarem a trabalhar e se manterem aqui no estado brasileiro. O status de refugiado, que a maioria aqui no Brasil são os sírios, mas também tem outras nacionalidades que estão conseguindo o status de refugiado, já tem todo um aparato estatal muito mais preparado, por exemplo, ou deveria ter. Então, em tese, o Brasil deveria oferecer suporte psicológico, subsistência até ser encaminhado ao mercado de trabalho e questão linguística, ajudar na língua. O nosso imigrante tradicional, digamos assim, entre aspas, latino-americanos, eles têm um acordo que facilita essa mobilidade dentro da América do Sul, tanto a gente indo para o país deles, quanto eles vindo para o nosso, que também possibilita trabalhar legalmente. Então, os problemas começam aí. cada uma dessas figuras têm direitos e necessidades distintas. Então, por exemplo, o sírio já dispõe em Florianópolis, mais especificamente, de uma rede que foi formada através da mesquita do Centro Islâmico aqui de Florianópolis. Então, eles trabalham na região aqui do centro, toda a vida social e religiosa gravita aqui nessa parte do centro mesmo. A figura do sheik é importante no sentido que é um sheik que é sírio e também é do rito religioso da maioria dos sírios. Então, digamos que eles estão relativamente conseguindo se integrar. Porém, a gente sabe que a integração às vezes de muçulmanos na nossa sociedade laica barra católica às vezes é um pouco difícil. A situação dos imigrantes latino-americanos, a gente tem, no caso deles, através do relato do Centro Pop, que é um centro de acolhimento de pessoas em situação de rua, de morar em rua, é a população que é mais, que está mais vulnerável na situação de morador de rua. Os haitianos, a gente não tem dados concretos sobre se eles estão morando em rua, mas todas as nossas experiências mostram que eles conseguem se unir, tem contatos, já tem uma rede de contatos de haitianos, principalmente via essas novas mídias, Facebook, e outras novas maneiras de troca de informação rápida. Então, sempre tem um amigo ou um parente que ajuda ele a conseguir emprego, a conseguir moradia. Feito essa explicação mais geral, vou passar para alguns relatos, tentando fazer um link com a questão da moradia. A gente sabe que moradia em Flanópolis é cara, então os números de haitianos morando em Flanópolis, na ilha, é um pouco difícil de a gente calcular, porém, a gente tem dados mais confiáveis da grande Flanópolis. Na região de Santa Amaro, de Santa Amaro da Imperatriz, a gente tem um número estimado de 200 haitianos, e na região da Palhoça, do Alto Aririu, de em torno de mil haitianos. Óbvio, são regiões mais afastadas, e grande número deles trabalha aqui na ilha, ou em Flanópolis. Então, essa situação de morar longe do trabalho como uma questão de necessidade. Outra questão que linca com as necessidades especiais, por exemplo, relatado por alguns imigrantes haitianos, é a questão do protocolo não ser reconhecido como um documento de identificação e possibilitando também eles obterem a habilitação nacional, ou seja, poder comprar um carro e dirigir legalmente isso. Então, eles têm problemas na mobilidade, porque foi relatado que eles teriam possibilidades de juntos comprar um carro, enquanto o grupo terem uma mobilidade um pouco maior. Porém, com problemas de protocolo dessa documentação, essa mobilidade também é afetada. Tem até um evento, um episódio que eles relataram que alguém da comunidade deles estava passando mal, precisava de um carro para fazer um deslocamento para um hospital e ninguém tinha. da comunidade deles que tinha um convívio mais próximo. Então, eles ficaram em uma situação bem complicada. Questão de, no caso, até de trabalho, isso envolve a compreensão da língua, do português, entra em questão, por exemplo, de saber os seus próprios direitos. Isso também é uma questão que a gente tenta trabalhar principalmente com os haitianos e outros imigrantes. Existem cartilhas nas línguas dos próprios imigrantes, espanhol, crioulo, francês, entre outros. Porém, também há dificuldade do poder público fazer essas cartilhas chegarem realmente em quem precisa saber dessas informações. Para a gente saber também um pouco como a informação tem esse caráter de garantir os direitos de quem aqui já está. Então, a gente tem a situação de alguns trabalhadores imigrantes no oeste do Estado, uma situação que os próprios brasileiros já passaram e ainda passam, e é uma situação que é muito complexa, no sentido que, ao mesmo tempo que é uma indústria que produz muito, ela também produz muitas desigualdades, muitas, digamos, entre aspas, externalidades negativas para aquela comunidade. Então, agora, como a própria população brasileira está começando a querer se abster desse tipo de trabalho, procurando melhores oportunidades, os imigrantes se sujeitam a esse trabalho, muitas vezes não necessariamente aliciados, mas com promessas que não constam tanto quanto a verdade. Então, tem essa situação de, por não saberem dos seus direitos e por terem essa vontade grande de trabalhar, eles se sujeitam às situações que os brasileiros estão começando a querer mudar. Uma outra coisa, eu acho que, para finalizar, depois para abrir para o debate, é, por exemplo, ver, diante da mídia, diante de tantas informações que a gente é bombardeado, a gente cuidar com alguns mitos. Por exemplo, imigrantes trazem doenças que a gente não tem controle ou que a gente já erradicou. Não, todos os imigrantes são vacinados, os que não são, são oferecidos essas vacinas e não tem nenhum perigo em relação a isso. Questão, os imigrantes estão pegando as vagas dos brasileiros. Isso também não é o caso porque há demanda para trabalhos e, assim como aconteceu em outros países, imigrantes estão, por exemplo, os brasileiros foram para os Estados Unidos fazer certo tipo de trabalho e os haitianos estão vindo para cá fazendo certo tipo de trabalho também, buscando uma vida melhor. Então, essa rotatividade de oportunidades. Óbvio, todos os imigrantes vislumbram ter uma formação, continuar a sua educação no Brasil, principalmente, pelo menos, nos relatos que a gente tem dos haitianos. Isso também é um problema do poder público conseguir absorver esses imigrantes que têm vontade de estudar e melhorar a sua condição, pegar um emprego às vezes que até já tem formação no país de origem, mas a validação de diplomas, toda essa questão, às vezes, o Brasil ainda está muito engessado. Ele precisava agilizar esse tipo de absorção desse tipo de pessoal qualificado que já está aqui. um outro mito é violência. Ah, eles vão chegar aqui e vai aumentar os índices de violência porque eles não vão conseguir emprego, etc. Não. Todas as pesquisas que já foram feitas acadêmicas sérias, inclusive com pessoas das delegacias, enfim, mostram o contrário. Por exemplo, no caso dos haitianos, eles sempre são as vítimas dos crimes, não os perpetradores. e também a figura do imigrante, do haitiano, do latino-americano, do sírio, como um momento para a gente refletir a sociedade brasileira como tal. Por exemplo, com os haitianos a gente está vendo o problema do racismo. A gente vai ter que debater essa questão. Mas isso não é um problema que eles trouxeram. A gente já tem esse problema. Então, eles estão oferecendo o momento para a gente discutir isso de maneiras em bases mais diretas, mais objetivas. A questão, por exemplo, do Estado Brasileiro ser laico. A gente está recebendo muitos muçulmanos. Como é que a gente vai trabalhar com muçulmanos? Ou mesmo com praticantes de voodoo, que são alguns praticantes do Haiti. São religiões legítimas que precisam e devem ser respeitadas. Questão, enfim, de dar oportunidades realmente para a pessoa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto igual. Isso é um problema da sociedade brasileira que os imigrantes estão... A vinda deles cria momento, momento político, momento interessante para o Brasil, para Santa Catarina e para Florianópolis, repensar suas políticas aos cidadãos, já que eles também serão novos cidadãos. muito obrigado, Fernando. Passar a palavra agora para o Dalton Souza, representando a ocupação, Marilda. Boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar os organizadores. É de extrema importância que a cidade tenha esses espaços, que a gente faça essa discussão da questão, não só da moradia, mas realmente de como a cidade está se transformando cada vez mais aqui em Florianópolis naquilo que o Pablo colocou e que a gente brincava lá como na Marilda da construção da Ilha Resorte. Então, eu quero começar talvez pelo final das falas do Pablo. A gente está chegando, a gente vai vendo aquela realidade que o Pablo nos trouxe ali. O que é? é uma cidade que começa a buscar alternativas em relação à questão de moradia. De que forma? Ela vai começar a seguir para a luta. A própria população começa a se organizar. Então, você vai ter experiências que vão vindo em sequência e que vão trazendo a discussão da questão de moradia na ilha de Florianópolis. São 15 mil. Agora, devem estar explodindo. Mas, na época, era 15 mil famílias na lista de moradia. E, no ano, se não me recordo, acho que em 2014 foram 480 casas construídas pela prefeitura de Florianópolis. Ou seja, uma piada comparada à necessidade. O déficit era gigantesco. Se tinha noção clara do que estava acontecendo. a ilha estava afastando inclusive o manezinho nascido e criado dentro dessa ilha para o continente porque ela queria criar exatamente essa ilha resort, essa ideia de construir condomínios fechados gigantes. Eu tive a experiência de estar, há pouco tempo, em São José do Rio Preto, que é a cidade onde tem mais condomínio fechado. É incrível. são áreas que estão cercadas pela periferia e que se cercam e tem essa necessidade e realmente tem a necessidade de travar qualquer tentativa do acesso à cidade por aquelas pessoas. Eu estou trancado dentro de um condomínio fechado e não consigo dar condição de acesso para quem não está. Você veja bem a que ponto que chega o processo. Então, estamos nesse modelo. especulação imobiliária. E o que é a ocupação Amarildo? A ocupação Amarildo quer, através de um modelo diferenciado, e aí é um pouquinho diferente, porque o que a gente quer fazer é o quê? É criar um modelo de reforma agrária rururubana. O que consiste isso? Eu quero fazer com que uma área na ilha de Florianópolis, e esse era o objetivo, na ilha de Florianópolis se transformasse em uma área de uso rural. porque a diferença do urbano para o rural é o uso que você dá. Se você pegar uma área no norte da ilha, na 401, que é 750 mil ou hectare, e plantar, era rural. A gente pode utilizar como uso rural. E aí é que entra essa diferença. O que nós queríamos construir? Nós queríamos construir uma solução que, depois, a gente utilizou a questão da terra, trabalho e teto, esse lema na comuna. Por quê? Porque ela queria propor uma solução de moradia em que a gente tivesse autosuficiência dentro da área. Ela começa com essa ideia. Ela quer o quê? É se tornar autosuficiente, buscar um modelo agroecológico dentro da própria área na cidade de Florianópolis, numa cidade, numa capital desse país. E aí, através disso, a gente trazer uma qualidade de vida melhor e apresentar uma nova possibilidade. E não porque a gente acredita que não existam outras possibilidades, mas que, na realidade, a gente queria buscar uma solução que contemplasse a questão da soberania alimentar, por exemplo, que era um problema que a gente tinha visto em outras ocupações, o sofrimento que as pessoas têm para conseguir um alimento de qualidade. Hoje, elas não têm. Hoje, elas não têm. A gente vê aqui, por exemplo, aqui como exemplo, a CEASA vence não é por causa do preço da CEASA. Ela não vence pelo preço. Existem pessoas que hoje trabalham com orgânico e que estão querendo buscar uma solução que não seja baseada unicamente no lucro e não conseguem fazer essa venda. Por quê? Porque existe uma necessidade. Então, eu tenho o meu fornecedor, o meu fornecedor vai ali na CEASA e resolve o problema. É uma questão que alguns dizem que é cultural. Eu não vou entrar no mérito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito que, na realidade, a gente tem que, através da informação, muito bem colocada, repassar para as pessoas que existem alternativas. Porque elas estão aqui. Quantos metros nós estamos aqui? 500, 600 metros da subida da mariquinha. E as pessoas ainda acreditam que comprar alface na CEASA é uma solução razoável. E, enquanto isso, nós assistimos o avanço do agronegócio exatamente com essa política. Então, ela vai nascer a partir do dia 16 de dezembro. Ela vem no final do ano. ela buscou essa janela porque realmente a gente sentia que existia essa necessidade muito grande na cidade. Então, a gente inicia o processo no dia 16 de dezembro com 50 famílias. Certo? Tem muitos apoiadores, vão ter muitas pessoas, mas vão ser 50 famílias que, por exemplo, ou estiveram na ocupação Palmares, algumas estiveram na ocupação Palmares, outras estiveram na ocupação Contestada. E elas seguem para a ocupação Amarildo para fazer essa ocupação no dia 16 de dezembro. A partir daí, se inicia um processo, mais uma vez, vou dizer, o Pablo muito bem colocado, o processo de criminalização através da mídia que, realmente, o que a gente vai sofrer a partir daí, desde professores com seus carros sendo fotografados, se dizendo que existiam pessoas com carros importados morando dentro de uma ocupação como a ocupação Amarildo. Se utiliza histórias de que nós estávamos trazendo as pessoas do Nordeste brasileiro para cá para que fizessem essa ocupação. Não se discutiu, e aí eu vou deixar depois essa pergunta aqui para o meu companheiro, exatamente nessa discussão. Quem é que traz? Quem é que pega esse trabalhador pela mão e traz para cá? É quem vem aqui da ocupação? É o pessoal da ocupação Amarildo? Não. Não é. Só que lá a gente tem os relatos dos nossos companheiros que mostram que eles vinham do Nordeste exatamente porque essas empresas, muitas empresas da construção civil, algumas empresas vinculadas aos frigoríficos, eu estava discutindo também um pouco antes aqui sobre a questão dos frigoríficos, mas a construção civil decidiu que tinha que se fazer alguma coisa. Eu preciso de mão de obra barata, então onde é que eu vou? Eu vou no Nordeste com ônibus e vou buscar. Essas pessoas chegaram aqui e a gente tem relatos de pessoas que recebiam com seus descontos R$ 800 mensais para pagar R$ 600 aqui na Serrinha, uma comunidade que tem aqui, que é uma comunidade que inclusive a ocupação Palmares está lá, na Serrinha. R$ 800 por mês, R$ 600 por mês de aluguel, R$ 200. para você fazer com que, por exemplo, e isso a gente viu lá, duas crianças se alimentassem. Então tinha que escolher entre os pais e as crianças. Não tinha escolha. Eram as crianças, os pais não se alimentavam. Então você tem essa realidade. Essa é a ilha da magia, é o lado que não quer se mostrar da ilha. Uma ilha que está aqui e que se utiliza de mão de obra barata, que ela traz de diversas áreas do país. E o que ela faz? Ela joga esse trabalhador para uma situação de precariedade na moradia aqui na Serrinha ou ele joga para longe. E aí é uma das características que a gente começou a notar. Uma das coisas que a gente está vendo nessa toda essa luta da ocupação Marildo é o quê? Está se jogando o trabalhador de dentro da ilha para fora da ilha. Lá fora da ilha ele vai ter um rendimento melhor porque o aluguel é mais barato. Então ele está jogando ele para fora. Você vai jogando o trabalhador para fora e vai criando essa ilha resort. Onde que ele vai conhecer a ilha? Ele vai conhecer a ilha do Ticém para o trabalho do trabalho para o Ticém e ele volta para o continente. Ou seja, a ilha do Desterro que foi o depósito durante muitas décadas nesse estado ela vai se transformar no quê? Existe o processo de inversão. Agora você pega o trabalhador que estava aqui dentro que nasceu que cresceu aqui dentro no engenho de farinha e joga ele para a rua. Atravessa a ponte. Onde você vai morar? Não interessa. Atravessa a ponte. Eu acho que uma das coisas que a ocupação também sentiu foi exatamente isso. Solução para a ocupação Amarildo. Joga 50 quilômetros de Florianópolis porque se jogar e deixar aqui dentro explode a cidade. Explode a cidade. Esse déficit continua e aumentando cada vez mais. Certamente, Pablo. Continuamos sofrendo. Essas pessoas continuam sofrendo. Nada parou. Só se acentuou. Então, a ocupação ela é eu acho que todas as ocupações elas buscam fazer exatamente isso. Acho que a gente que quer fazer ação direta a gente pensa nisso. De apresentar a população de Florianópolis exatamente esse lado que a especulação imobiliária aqui da ilha que os grandes homens da construção civil aqui do estado de Santa Catarina não querem apresentar. Você tem a realidade do Siri do lado de um dos maiores resorts do mundo. você pode ter certeza absoluta que muitas pessoas que moram ao lado que estão ali no costão do Santa Catarina nunca ouviram falar do Siri mas nunca chegaram ao ponto de estar lá e conhecer a realidade daquelas pessoas. em consequência do que? Em consequência dessa massiva criminalização que existe com quem ocupa uma área pública. E aí eu quero entrar nessa discussão porque o que a gente quis apresentar também era isso. Aquela área é uma área que foi grilada pelo Artemio Paludo. Certo? Aquela área é uma área pública que foi grilada e que se utilizou para se fazer uma fazenda de camarão. Certo? Se jogou 11 milhões do erário público para se fazer essa fazenda de camarão. Certo? Por quê? Porque existiu durante muito tempo e tem tal Gert aqui que fez um livro sobre isso também mecanismos do que? De repasse dessas áreas públicas para quem? Para esses particulares. quem são esses particulares? Quem era o gama dessa que estava à frente desse processo, por exemplo, durante tanto tempo? Então, você chega ali e o que a gente está ocupando? A gente está ocupando uma área onde, por exemplo, a gente encontrou muito material da própria 401, da duplicação da 401 e que estava enterrado num canto, escondido, isso é do SINDASC. Vamos ver aí com quem que eles têm que ver. Está lá, está até hoje enterrado lá. A gente levou pela mão uma reportagem da Record, da RIC Record. O pessoal foi lá. Nós deixamos que levasse, inclusive, a tartaruguinha para levar, para apresentar. Olha aqui, está isso aqui que está acontecendo. Está aqui, isso aqui é dinheiro público jogado no meio de uma área pública que foi grilada e que está sendo utilizada para desvio de erário público. Olha aqui. Alguém alguma vez ouviu falar disso? Então, a gente, quando a gente busca essa luta, a gente está querendo apresentar essa alternativa de moradia, essa alternativa na questão da ocupação amarelo de renda, de solucionar toda essa mazela dessas necessidades mais básicas que não se dá o direito de as pessoas terem na ilha, e aí você ouve que você é vagabundo às 4h30 da madrugada quando está saindo de um ônibus. 4h30 da madrugada, saiu o pessoal para ir trabalhar no primeiro ônibus, era um inferno. A gente, fora as agressões que são comuns, que é bomba de efeito moral, tiro em guarita, de tudo aconteceu, mas o que a gente tem que colocar de forma bem clara é essa criminalização. Essa foi talvez a maior ferramenta de todas, porque ela apresenta para a sociedade de Florianópolis que nós somos errados. Nós estamos ocupando uma área de alguém que trabalhou por essa área. Vocês estão vendo bem como é o jogo. Trabalhei por essa área, lutei durante tanto tempo para ter essa área e estou aqui sofrendo esse ataque. Então, Artemio Paludo, por exemplo, hoje, a gente tem informações disso, ele está o tempo todo na SPU, discutindo com a SPU. Quer dizer, se houver, como está seguindo o uso daquela terra para exatamente se fazer o famoso resort, a famosa fazenda, hotel fazenda, essa situação a população não é repassada a população. O cara está sentado aqui. É só atravessar a praça e ele está sentado ali na SPU tomando cafezinho e esperando ver se ele vai conseguir, por exemplo, como solução, se tem que ser feito. Ah, então eu quero ser ressarcido de alguma forma. Quer dizer, um grileiro vai ser ressarcido com dinheiro público depois de tomar uma área pública da forma como foi tomada. Existem lá toneladas de aço, se vocês quiserem assistir, o que foi feito com aquela área. Se retirava a água do rio, certo? O rio Ratones, e se jogava para esses diques. E aí eles faziam a contenção dessa água exatamente para a fazenda de camarão. Está lá toneladas de aço, dinheiro público pegando chuva. Então, quando eu fui convidado para vir aqui, eu queria deixar bem claro isso. Essas lutas que nós estamos fazendo e que vocês estão tendo exemplo aqui de diversas organizações, elas estão vindo pela necessidade dessa população por moradia. Mas elas também vêm pela necessidade de a gente apresentar realmente Florianópolis. A Ilha da Magia não existe. A Ilha da Magia são sete cadáveres de moradores do movimento Moradores de Rua que continuam dentro do DML porque não tem como se retirar. Existe a necessidade de se dar uma satisfação para a família. Não se tem condições. E por quê? Por que existe essa necessidade de se travar esses movimentos na ilha? A política da especulação imobiliária e da construção civil na ilha, esses grupos que atuam nessas áreas aqui na ilha, eles têm a necessidade disso, de fazer com que a ilha seja para alguns, mas, antes de mais nada, ela tenha, e eu não duvido porque agora já tem pedágio em Bombins, é uma praça de pedágio ali na ponte. Você não passa. Você não passa. e essa é uma luta que vem desde a década de 80, como o Pablo colocou bem, e que, cada vez mais, ela sofre um processo ou, que a gente característica, dessa criminalização por mídia ou pela judicialização. são tentativas de nos travar, tentativas de discutir, por exemplo, a questão do esbulho possessório em relação ao não cumprimento da função social da terra. Então, você tem que trazer a discussão para quê? Para que você diga que é um esbulho possessório. Não, mas eu estou dizendo que, pela Constituição, você não está cumprindo a Constituição e eu tenho direito a partir daí de estar lá. Eu, como cidadão brasileiro, quero dizer que essa terra que já é grilada, essa terra está no controle nas mãos da especulação imobiliária, essa terra grilada ela não cumpre a sua função social. Ela está cometendo, dentro de tantos outros crimes, ela está aqui cometendo um crime. Ela não cumpre a sua função social. Então, eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui mesmo para fazer isso. É para ocupar prédio, é para ocupar área na cidade, é para ocupar área em qualquer outro lugar, porque temos que fazer isso. não é só por uma questão só do déficit da moradia, não é só o cara que está lá, é para dizer para o cara que está aqui, passando aqui nas nossas costas. Enquanto você está aqui, fazendo o seu trabalho diário, voltando para a sua casa e pegando o seu ônibus, existe um grupo de pessoas que quer realmente transformar essa ilha em uma ilha resort, ele quer transformar em míconos, ele quer transformar na ideia de que um território do povo desse país seja transformado em um território para poucos deste país. É isso que nós temos que começar e buscar apresentar, e eu quero parabenizar mais uma vez e dizer, agradecer pela oportunidade e colocar de forma bem clara, nós estamos aqui lutando, sim, para apresentar essa Florianópolis de verdade para as pessoas de Florianópolis e para o Brasil também. Obrigado, Doutro. Agora a gente abre para perguntas ou até mesmo falas de alguém que tenha interesse. As inscrições podem ser feitas com o Pedro. se ninguém ainda tiver alguma colocação ou disposto a fazer alguma pergunta, mas, então, eu guardo a minha para posteriormente. Então, com licença, professor Gert. Eu quero complementar, primeiro, me apresentar, Gert. Eu tenho uma passagem já aqui conhecendo as inscrições de alguns companheiros aqui de passagem de apoiador, relis apoiador de vários movimentos aqui e foi citado pelos dois camaradas com ocupações diferentes. Eu devo dizer inicialmente para vocês o seguinte, eu lamento muito que eu não consegui terminar essa pesquisa que eu fiz e retratei nesse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, venho aqui também para divulgar isso, como já os companheiros estão cientes disso aí, desse trabalho, que isso eu não consegui fazer há anos atrás. E isso se explica, até explico isso. Como é que eu consegui chegar nessa história e desenvolver essa pesquisa a ponto de agora, só agora, eu consegui, então, finalmente, com o apoio dessa pequena editora, lançar esse livro aí. Esse livro não é denúncia, ele trata essencialmente do seguinte, ele trata de mostrar uma evolução de uma rapinagem de terras públicas que aconteceu em toda Santa Catarina, mas especialmente em Florianópolis. Florianópolis foi, desde o início dos anos 70, no auge da ditadura, o município em Santa Catarina que mais recebeu concessões de terras públicas, devolutas por parte do Estado de Santa Catarina. Foi o campeão em Santa Catarina durante 15 anos. Aqui foram distribuídos mil lotes redondos, de diferentes tamanhos. É uma aberração completa, é uma coisa absurda. se esse conhecimento a gente tivesse há 10 anos atrás, nós teríamos provavelmente um plano diretor diferente, nós teríamos provavelmente ocupações diferentes, onde vocês não iriam mais às cegas reivindicar um terreno que, não, não sei de quem é, se é do Plapaludo, se foi grilado, não, vocês iriam como documentos. e reivindicar o seguinte, a anulação da sucessão dominial. Volta ao Estado, o que foi ilegalmente tirado pelo próprio Estado, pelos agentes públicos para o cara, para um Zé. Nesse caso, não foi o Paludo, ele comprou de um outro que recebeu o título. Agora a gente sabe. Teve que ser feita a pesquisa. Então, essa evolução é importante que é até uma tarefa, digamos, primordial de um historiador, que é o meu caso, oferecer para a sociedade. Eu, com isso aqui, não posso fazer muita coisa. Eu sou sozinho, eu não sou... Tenho uma liderança, alguns movimentos, coisas e tal, mas quem tem que fazer isso se apropriar dessas informações e usá-las como ferramenta política são vocês. Vocês é que tem que pegar, esfregar nos agentes públicos, nesse cara do SPO ali, a relação aqui, os livros estão relacionados aqui. Ele sabe disso. Nenhum desses é desinformado. Nenhum desses é desinformado. Embora, um dia depois do lançamento do livro, o chefe do SPO mandou comprá-la na editora. O Espiridião a mim também. Eles sabem muito bem onde dói e os rastros que eles deixaram. O que eles não esperam é que isso seja apropriado pelos movimentos sociais. na medida que você se apropria desse tipo de informação, você joga de igual para igual com eles. Claro que nem sempre em uma situação maior, sempre é desigual, porque nós temos, eles têm poder de caneta na mão e tem todo o aparato institucional, a própria mídia. Para vocês terem uma ideia, a RBS não deu um pio do livro. Até agora. O editor foi várias vezes lá, entregou para vários jornalistas, presenteou o livro para os caras lá, vai ver se deram nem um pio, uma serpereira, nem um pio, nem um parágrafo. Isso é uma bomba, não é? Isso é uma bomba. Porque eu disse, mas cara, os caras completamente atrapaça que os caras fizeram aqui nessa ilha e olha, em 150 municípios de Santa Catarina, eu relaciono todos eles aqui. Quantas glebas os caras entregaram lá em Araranguá, em Tubarão, em Palhoça, em Sérgio, em Biguassu. Foi uma farra. Foi uma farra. É uma vergonha. É uma vergonha, um troço desse. Isso só foi possível porque a ditadura é que fez isso. Isso foi baixo o regime de ditadura. Agora, veja só a loucura que hoje em dia tem gente aí reclamando e dizendo que a ditadura não se roubava. Na ditadura, tem gente, já escutou isso aí, que na ditadura não se roubava como hoje se rouba na Petrobras e coisa e tal. Na ditadura, não. Claro, na ditadura você não podia dizer um pio, que tinha, inclusive a imprensa, que tinha o sensor dentro da redação. Como é que a própria imprensa aqui, no caso, por exemplo, aqui eu mostro que nos anos 76 lá, o Estado, que era um jornaleco que sucumbiu por causa da RBS que entrou aqui, e um jornaleco mesmo, um jornaleco reacionário direito, uma família aqui, coisa e tal, que levava por 100 anos esse tal do jornal do Estado, ele quebrou. Bom, eles denunciaram uma falcatrua dessa lá no Rio Vermelho, que não se aguentaram. imagina a palhaçada, olha só a palhaçada, eles tinham criado no início dos anos 80 o Parque Estadual do Rio Vermelho. No início dos anos 70, 70, se não me engano foi, o Parque Estadual do Rio Vermelho, certo? O IRASC, esse Instituto da Falsa Reforma Agrária, entregou lotes para os caras dentro do parque, do próprio Estado. Dentro do parque, os caras não se deram nem o trabalho de verificar se a greba do cara estava dentro do parque ou fora do parque. Não, deu um pedaço do parque para o cara. Oito lotes. Aí os caras não se aguentaram. O cara do Estado foi lá e, bom jornalista, foi lá e denunciou. Aí foram lá verificar, botaram panos quentes. O que se fez disso aí não se sabe. Morreu lá no TJ, que é uma pilha de coisa lá que não vai a lugar nenhum. Certo? Aquele Tribunal de Justiça aqui do Estado, totalmente corrupto, da medula, do início ao fim. Aliás, todos eles nomeados, desembargadores. Vocês têm que saber dessas coisas. Nomeados pelos próprios governadores. O presidente do Tribunal de Justiça só vale que, durante a ditadura, os desembargadores, coisas e tal, todos eram nomeados pelo governador. Então, para quem eles iam torcer? Para quem eles iam torcer? Você acha que o cara ia fazer uma sentença condenando o cara lá porque deu um pedaço do Parque do Rua Vermelho lá? Um babacão? Não, estou de acordo. SMJ, de acordo, salvo o melhor juízo. Estamos de acordo. Então, assim, tem tanta história para contar, mas eu acho que vocês têm que se apropriar de informações. Eu ofereço uma ferramenta importante para vocês, não serão a única nem a última. Virão muitas coisas aí porque se abre uma verdadeira caixa de Pandora. Eu acho que os movimentos, todos eles, tipo, na linha que vocês estão tentando implementar, da Ocupação Amarildo, de fazer uma agroecologia no meio urbano-rural, que seria totalmente possível em várias áreas aqui dentro da ilha. várias áreas oferecem a possibilidade, hoje estão cercadas, alguém tem um título. A questão da moradia, por exemplo, no plano diretor, quando nós discutíamos no zoneamento a instalação da ZEIS, baseada no Estatuto da Cidade, que contempla as zonas especiais de interesse social, aqui o que fez depois do golpezinho do nosso querido Dalmo Vieira, acabou de vez com a ZEIS, não tem nenhuma. O movimento, a rigor, não teve a força política para impor a ZEIS, inclusive na Câmara dos Vereadores, porque seria então possível. Ora, a gente sabe, a Câmara dos Vereadores, pelo amor de Deus, quatro quintos não dá, é uma escória, para não dizer outra palavra, é amena, uma escória de vereadores, o que produz a política dessa cidade. Então, como é que esperar que eles vão fazer um plano diretor progressista, coisa e tal, e incluir de novo a ZEIS que o palhaço do IPTU não botou, do IPUF, não botou, simplesmente ignorou. Então, você vai ver áreas dessas aqui, que eu relato aqui, e dezenas de áreas, em todos os distritos da cidade, onde, na verdade, poderiam se instalar as ZEIS, que hoje estão desocupadas. Terreno para especulação imobiliária, cercado lá, só esperando o condomínio chegar. Claro, o cara deixa a terra parada, passa um IPTUzinho, lá, a areazinha de marinha, papapá, um laudênio, papapá, e o prestaterra, ó, pum, 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 é o melhor negócio do mundo, cara, para quem ganhou o terreno de graça. Tu também não quer? Agora, eu te pergunto, meu querido, tu que está com 20 anos de idade aqui, onde é que tu vai comprar um terreninho em Florianópolis? Quanto é que tu vai pagar para ele por um terreno de 500 metros quadrados? Agora, eu listo aqui, eu listo aqui, Glebas. Eu não tenho o número agora se são 29 ou 26 Glebas dentro da ilha de Florianópolis, maiores de 500 mil metros quadrados entregues pelo Iraste. Sabe o que é isso? Um território de 500 mil metros quadrados maiores do que isso. 26 Glebas foram entregues durante esse período. O que daria para fazer com isso? Agora tem que ir lá, vem os amarilhos, vão lá, ocupam um pedaço de terra lá, ainda tem que discutir com a justiça, desocupação correndo pau e levando tiro em cima de uma área que originalmente era terra pública, foi dada por essa trampa para um cara, sujeito qualquer lá, um Zé, que depois vendeu para Ludo. É assim. Então, é um desastre, cara. É um desastre. É importante que vocês saibam dessas histórias, porque só nos apropriando desse passado, não é olhar para o retrovisor, é entender o dia de hoje baseado em uma evolução, para entender como é que nós estamos em uma ilha desse jeito e em uma situação social aí. Luta de classe, não é, meu amigo? Luta de classe. É isso aí. O nosso peão, o trabalhador comum, coisa e tal, o que resta a ele aqui é procurar um espacinho lá, na melhor das hipóteses, um Minha Casa Minha Vida, aquele negócio que mais se assemelha a um presídio, olhando de longe, tem muito essa ideia de presídio, aliás, eu acho que são todos eles muito parecidos, lá onde? Na Palhoça, nos campos de Biguaçu, para lá ainda, para lá em Paulo Lopes, que vai chegar lá logo, logo. Então, é isso aí. Vocês estão aí oferecendo um relato que eu parabenizo vocês, mas vamos adiante, não quero me estender mais. E para quem interessar, está aqui, eu tenho que fazer divulgação aqui, do livro aqui, que está à disposição aqui, com todas essas listas aqui. Obrigado, professor Guedes. Perdão. É o Nicolás. Boa noite, pessoal. Obrigado pela palavra de vocês aí. Queria saber do Dalton, uma atualização de como está a Comuna Marilda lá. Vocês se deslocaram do norte da ilha já, acho que no ano passado, mas, enfim, uma atualização, como é que está, se vocês têm conseguido aquilo que idealizavam lá, já no norte da ilha, essa questão do teto, trabalho e terra, enfim, uma atualização mesmo. E saber o que vocês pretendem ali, porque uma ocupação é sempre uma coisa provisória, vocês não pretendem ficar por ali, enfim, ou eu estou errado, como é que é isso? Desculpa, só antes de passar a palavra e se dar a resposta, queria botar aqui para a circulação um convite que o Fernando trouxe, que no dia 24 vai haver uma audiência pública para discutir e debater sobre a situação dos haitianos no Brasil na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no plenarinho o deputado Paulo Stuart Wright, às 19 horas. Então, vou passar o convite aqui para todo mundo, daí vai passando, por favor, só para os interessados, e dá outra palavra. Bom, então, vou dar o repasse, a gente gosta de falar. A partir da saída da 401, a gente seguiu para o Marciambu Pequeno, que foi uma área provisória, foi repassada em uma discussão que a gente teve aqui na Assembleia, foi uma reunião muito pesada, ela fechou, acho que, se não me engano, uma e meia da manhã. Então, a gente faz essa transferência para o Marciambu Pequeno, fica dois meses lá, e aí a gente faz a transferência para a área final da Comuna Amarildo. Hoje, ela já é um pré-assentamento. Eu estou há uns meses fora exatamente por isso, porque a gente está fazendo o plano de desenvolvimento do assentamento para começar a iniciar, aí sim, a partir daí, começar a iniciar os projetos que a gente tem dentro da área. Porque, até fazer o processo de regularizar com o INCRA, a gente fica como pré-assentamento. Então, tem que fazer o cadastro, após o cadastro, a gente faz um contrato, e a partir desse contrato é que a gente se torna realmente um assentado. Agora, nós somos pré-assentados, estamos na área, já estamos na área, então, já estamos fazendo plantio, já estamos construindo algumas soluções, são soluções paliativas ainda, a gente não quer, a gente quer fazer um modelo de trabalhar com as vendas dos nossos produtos de uma forma diferenciada, a gente ainda não conseguiu fazer isso, está fazendo agora com o pessoal da UFSC, pequenas cestas, a gente ainda está iniciando, então, aos pouquinhos, a gente está começando a fazer isso, porque a prioridade, a gente já conseguiu, a primeira prioridade, ou pelo menos a primeira ideia que a gente tinha, a soberania alimentar hoje está muito mais evoluída, hoje, a gente tem a possibilidade de comer um queijo que a Suzy vai lá e faz, então, as nossas companheiras vão lá e fazem o queijo, porque tem, vai lá, sempre cresceu fazendo isso, então, tem noção, então, a gente tem agora essa prioridade e estamos sanando essa questão que era principal, pelo menos para a gente entrar na área, ter a soberania alimentar garantida, a gente trabalha muito com frango para a questão de proteína, então, a gente já fez, a gente já tem uma segunda geração trabalhando, já buscando esse processo, porque é muito difícil essa questão de você fazer com que a galinha rompa com a ração comum, é muito difícil, a gente tem uma perda, a gente teve uma perda gigantesca nos primeiros meses, então, quem sobreviveu já está vindo uma geração nova de pintos que vem já com essa falta, com essa ausência dessa dificuldade que a gente tem para ele se adaptar bem ali na área. Estamos também agora construindo a questão de solução de energia elétrica, que nós estamos já mais de um ano na área, fechando quase um ano na área e não conseguimos ainda energia elétrica, isso é um problema muito grande, brutal, você tem sérios problemas em consequência disso, as crianças sofrem, você tem, olha, veja bem qual a consequência da falta de energia elétrica, a gente não tem como fazer com que uma criança às cinco e meia da manhã tome um banho quente na área. Então, como tem o cheiro da fumaça, ela sofre dentro de sala de aula. Então, a gente está tendo esse tipo de problema na questão de educação, na questão de saúde também é muito grave. Então, são muitas dificuldades. Eu sou um cara que gosta de estar no acampamento, eu não sou um cara que gosta de sair muito, só que eu tenho essa dificuldade. Mas, como eu tenho essa característica de ter uma ligação com a universidade, eu consegui trabalhar junto com o pessoal no projeto para a questão do PDA. Cara, o dia a dia de um assentamento, você tem dificuldades gigantescas. Por quê? Porque a tecnologia não tem lá. Não tem a moedinha, pessoal, está pedindo a moedinha. Então, você vai tendo essas dificuldades do dia a dia. Então, a gente foi começando a construir soluções lá dentro com os nossos camaradas para construir exatamente as possibilidades para a entrada desses outros projetos. O que é? A questão do fomento do INCRA. É uma questão que é uma discussão que a gente está querendo modificar um pouco a história de como se faz isso. A gente quer ver como a gente vai fazer esse uso desses fomentos. Na realidade, a gente pretende não trabalhar muito com esses fomentos. a experiência que a gente tem de alguns companheiros do MST que discutem com a gente. Existe um risco muito grande. A gente está vendo a longo prazo muitos grupos sofrendo, muitos assentamentos sofrendo hoje em dia. Está certo? Por quê? Porque ele puxa o primeiro financiamento, existe algum problema na produção, ele busca o segundo. O segundo já não é negociável. Você não tem como renegociar a dívida. e aí você cai em um processo em que você perde o crédito e aí é um problema muito grande para assentamentos. Então, a gente quer buscar uma solução ou alguma alternativa aí. Ela está fechando um ano agora dentro da área. A gente tem uma estrutura boa, a gente conseguiu construir essa estrutura apanharada lá dentro. E a gente ainda tem que trabalhar muitas coisas. Formação, a gente quer trabalhar muito. A questão da educação, a gente quer levar para dentro também. A gente quer ter a nossa escola itinerante. Ela é uma necessidade, a gente está vendo cada vez mais. A gente quer soluções junto com as universidades, ou seja, os projetos vindo para lá para trazer soluções na questão, em todo tipo de questão. A gente teve agora, há pouco tempo atrás, um médico que ficou um mês dentro da comuna, dia a dia, com o pessoal, conhecendo o cotidiano. A gente vai ter agora um dentista indo para lá também. então, aos poucos, a gente está conseguindo trazer algumas soluções. É difícil, é demorado, mas é importante para Florianópolis que a gente consiga sobreviver e apresentar. Porque, no momento que a gente tiver essa condição de apresentar uma solução, eu acho que as perdas de famílias, que é muito comum, eu acho que, numa próxima oportunidade dessas lutas, a gente não vai ter um impacto tão grande. Beleza. Bom, então, eu só queria, como eu ia falar antes, mas daí o professor Goethe muito bem colocou, de todo modo, tem relação com a fala do professor Goethe, porque eu gostaria, embora talvez eu já tenha algumas ideias, mas de ouvir de vocês quais seriam as alternativas para se colocar, como se colocar diante dessa, como é que foi falado antes, desse antagonismo midiático, dessa propaganda de criminalização tanto das ocupações, da vinda de imigrantes, que foi um tema que foi recorrente nas três falas, como se colocar diante desse confronto midiático de criminalização. Minha pergunta é mais no sentido mesmo do processo de criminalização por parte da mídia, não necessariamente sobre processo judiciário e tudo mais, mas em relação a essa propaganda de criminalização mesmo. que até a relação do professor Goethe era em relação ao livro mesmo. Oi, Al. Bom, a gente sabe que quando se trata de luta de classes, como bem falou o professor Goethe, a gente que faz parte dos movimentos sociais, a gente tem a única opção que é ou o diálogo com o Estado ou a ação direta. A gente prescinde pela ação direta, que é, na verdade, a ideia de que nós não temos na verdade, a ação direta vem na relação em que o povo organizado, os movimentos sociais, primeiro, eles devem se entrelaçar, como eu falei antes. A questão da moradia não diz respeito somente à questão de teto. Ela vem junto, traz diversas causas que dão origem ao problema da moradia. Então, o direito à cidade, a questão da mobilidade urbana, a questão do trabalho, educação, enfim. Então, se esses movimentos não estiverem interconectados, não estiverem interlaçados entre si, as lutas se fragmentam. Justamente, houve um episódio, houve um ruído comunicacional em algumas frentes, que aconteceram alguns anos atrás, de que, às vezes, a luta por terra vinha à frente, a luta por moradia vinha atrás, a mobilidade não fazia uma interlocução entre si, e isso acabou, de certa forma, fragmentando. Mas, depois, com o passar do tempo, as frentes começaram a se juntar e se comunicar, houve uma melhor forma de dialogar e de compreender a necessidade das demandas básicas dos momentos sociais que trazem essas pautas. a partir do momento em que essas frentes passam a se dialogarem e mostrarem a sua visibilidade, darem sua visibilidade para a sociedade em geral, e não só através das redes sociais, que isso a gente sabe que os excluídos digitais são... É a grande maioria ainda, apesar de termos muitos moradores em periferias que fazem uso de celulares, etc., isso não os torna incluídos digitalmente, a gente sabe disso, que isso é um mito criado pelo próprio sistema capitalista. Não tem como enfrentar o poder da grande mídia, que é... que chega em todos os lares. faz necessário um enfrentamento cotidiano, assim como o Bordier fala que o capitalismo vem através dos valores passados de geração, dentro de casa, segue na escola, segue no ambiente de trabalho, passa para a universidade, enfim, estão presentes em todos os aspectos, em todos os momentos da vida de todos os cidadãos. e como enfrentar isso? Porque os valores vêm carregados não só de violência simbólica, da sua exclusão social, como também de outras questões que a gente vê, por exemplo, com a questão dos haitianos, a xenofobia, a discriminação. O povo da Palmares, por exemplo, como citamos antes, 99% são nordestinos. E a questão racial está muito presente em discursos da própria prefeitura, ou da própria polícia militar são discursos que deixam claro essa questão da discriminação. Então, a gente tem que trabalhar com... vem tentando trabalhar a questão de desconstruir essa mitologia que tem das pessoas que ocupam áreas por necessidade ou que vêm de outros lugares para depois fazer o enfrentamento com outros valores, com os valores que a gente acredita que não são justos. Enfim, acho que é mais ou menos isso. então eu vou responder o Pablo já colocou muito bem, mas eu vou responder a solução a ação direta. Eu acho que todas as ocupações aqui, elas tiveram em algum momento um certo impacto na população de Florianópolis. se a gente tem resultados, por exemplo, nas próprias comunidades. A gente tem um contato com as pessoas e a gente consegue ver que a gente tem hoje condições de trazer essa discussão dentro das comunidades. Então, eu acredito que a única alternativa seja manter a ação direta. Expandir a ação direta, inclusive, eu vou dizer. Expandir a ação direta. A gente cada vez mais buscar essa alternativa, porque realmente, como o Pablo colocou, é a única alternativa que nós temos. Nós estamos vendo cada vez mais é isso. O uso indiscriminado da mídia. Ela se utiliza de todas as formas. A gente teve casos, inclusive, em que se chamou especificamente pessoas da comuna de engenheiro agrônomo de falso engenheiro agrônomo, o falso agrônomo. A gente tem esse texto, inclusive, porque busca trazer esse descrédito frente à ocupação. Você tem que buscar de todas as formas. E como se busca? Buscando através da criminalização. A judicialização que você colocou, eu trouxe, porque é também uma ferramenta. Está sendo utilizada. Por quê? Porque tem um peso muito grande e aí sim sai na TV. Aí, na TV, olha, teve uma discussão referente à comuna marido. Quando a gente fez a transferência do Macebo Pequeno para a área em Águas Mornas, nossa, apareceu muito na TV em comparação, por exemplo, a outros casos, a outros momentos. A tentativa de assassinato da nossa liderança, do nosso líder, a tentativa de assassinato de um companheiro, teve outras tentativas de assassinato, a gente que trabalhava na segurança foi diversas vezes alvejado. Ou seja, houve tentativas de assassinato que não foram apresentadas a ninguém. Então, a solução, realmente, e aí é que eu quero dizer o seguinte, quanto mais se apresentam essas ferramentas e exatamente essa pressão dessas ferramentas, nós ficamos, lógico, preocupados como organização, mas também vemos que está dando resultado à ação direta. Essa tentativa de criminalizar, essa tentativa de abortar, é exatamente porque ela está conseguindo o seu efeito, que é o quê? Chegar nas comunidades e apresentar isso como alternativa. Porque, enquanto eu ouço que eu sou vagabundo na TV, a gente sai aqui e desce aqui no lago da alfândega e três, quatro passam e dizem quando é que é a próxima? Quando é que a gente vai de novo? O que a gente quer fazer? A gente quer. A gente precisa. Estamos juntos. Vamos. Por quê? Porque a população tem essa necessidade e a gente tem que apresentar. E, para apresentar, acho que, talvez o Pablo concorde comigo nisso, a ação direta é a nossa verdadeira bandeira e a nossa verdadeira solução para a questão da moradia aqui na ilha e para a questão também de tantos outros problemas que o capital impõe a população de Florianópolis. Estou dizendo que é ocupar prédio, é ocupar área pública, é ocupar área que não está cumprindo a sua função social, é ocupar áreas, é, por exemplo, chegar como movimentos organizados e proteger a população, a juventude negra e pobre das comunidades que está morrendo enquanto todo mundo diz que é uma pequena guerra, está morrendo ali na Chico Mendes e no Monte Cristo. Então, isso é a questão que a gente tem que propor. Eu não estou aqui querendo dizer qual luta que deve se seguir, eu só acho que a gente tem cada vez mais como organizações e como esquerda nesse estado e nessa cidade é seguir apresentando ações diretas e lutas concretas para a classe trabalhadora. Nós temos que fazer isso, porque ela está precisando não só porque ela necessita só, como propriamente o Pablo colocou da moradia, ela necessita realmente de uma cidade para ela e não uma cidade para especulação imobiliária, para Fernando Marcondes de Matos, para RBS TV e sua Bita Sul que jamais vai apresentar mesmo. Quer dizer, um dos maiores acionistas da Bita Sul é exatamente o grupo RBS. Nunca vai aparecer, não tem como mesmo. como o Guedes estava colocando também. Na questão da atuação, deixa eu só passar aqui um pouco. Na questão da atuação pessoalmente do GAIRF, que aqui está o Márcio, que é o presidente do GAIRF e a Aline, a nossa atuação direta, digamos assim, seria para dar uma... Deixa eu só passar o caminhão aqui. Dar uma autonomia a esses sujeitos imigrantes. a maneira que a gente está tentando fazer isso, digamos que é esse protagonismo que a gente convida eles para fazer nessa conversa que necessariamente tem que ser com o Estado, no nosso caso, dos imigrantes. isso é para garantir os seus direitos, para ele conseguir essa autonomia enquanto cidadão. Porém, a gente sempre esbarra com essa questão midiática. E daí, aquela questão dos mitos que são recorrentes, que eu mencionei antes. O imigrante, ele está trazendo... Um certo tipo de imigrante, que isso é, deixar bem claro, é sempre um certo tipo de imigrante que é alvo de certas críticas na mídia. Por exemplo, o imigrante traz doenças. Isso é um mito que é recorrente tanto na mídia no Brasil quanto no mundo. Um exemplo é nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, com a grande imigração haitiana para a Flórida, principalmente, a associação do imigrante haitiano com a AIDS, que é a proliferação da AIDS no país se deu através dos haitianos. E a associação não só midiática, mas também de informações, de noticiários, mas também da própria indústria cinematográfica. Tem alguns filmes bem emblemáticos, até, inclusive, com piadas, que uma personagem ia passar férias na República Dominicana ou na Jamaica. e o mote era que ela queria prender o gingado específico do Caribe. E daí a mãe dela brinca com ela, ah, desculpa, mas cuidado para não voltar com a AIDS. Daí a irmã dela replica, não mãe, ela não vai para a Iti. Então, tem essas associações, e essas associações são recorrentes em todos os lugares do mundo, onde a mídia recorre a esse mito. Ah, o imigrante traz doença, traz violência. Mas é sempre essa seletividade do imigrante também que a gente tem que cuidar. Por exemplo, como que o imigrante haitiano está conseguindo tanto destaque, digamos, na mídia? A gente tem que levar em consideração, sim, que também é a relação da cor da pele. o haitiano, quando chega em Santa Catarina, tem esse choque, tem racismo, que é o racismo à brasileira, que não é o que é um confronto aberto, mas que eles já estão percebendo e já estão tentando se adaptar a essa coisa e, muitas vezes, tentar mudar isso. Por exemplo, eu, enquanto pesquisador, não vejo outra alternativa que não. a educação e também o contato direto com esses sujeitos. A educação no sentido da universidade conseguir transbordar a sua produção para além dos muros da academia e lutar para ter um espaço na grande mídia, que é o grande problema. A gente sabe que não é o interesse, então não vai para uma empresa divulgar isso. Mas tem alguns eventos muito específicos, por exemplo, o desconforto dos haitianos com a imagem do Haiti ser um país pobre, eminentemente pobre, sem nada de bom, só destroços, só escombros. Eles têm orgulho da cultura deles, têm muito orgulho da história deles, que foram a primeira república negra do mundo, eles têm orgulho das naturezas, do patrimônio natural que eles têm, das belezas das praias, e eles se incomodam que isso não é retratado em nenhum momento na mídia do Brasil. tem medidas também da academia no sentido de extensão, por exemplo, o grupo OIRAM, que busca, está fazendo um projeto para conscientizar alunos do ensino médio e também professores a como lidar com essa questão da imigração na sala de aula. que já tem segundas e terceiras gerações de imigrantes que vão frequentar a escola e essa questão precisa ser abordada e como ela vai ser abordada lá. Então, esse contato direto com aquele sujeito que é retratado na mídia é apresentado do seu lado na sua sala de aula. Isso também é uma necessidade. e no mais essa briga por construção, construções de identidades junto à mídia é uma questão que necessita de informação, necessita do protagonismo dos próprios sujeitos. Então, ações como audiência pública ou mesmo um próximo evento que vai acontecer em outubro que vai proporcionar associações de imigrantes haitianos se reunirem, diferentes associações de diferentes cidades de Santa Catarina se reunirem para conseguir se articular entre si para ter trocas de informações e como eles estão sentindo essa integração ou não na cultura brasileira e como grupos como o GAIRF e o Observatório de Imigrações conseguem captar isso e também tocar os próprios nacionais sobre essa questão, como ele consegue sensibilizar o poder público sobre isso. Bom, queria primeiramente agradecer por esse debate, não encerremos ainda, mas eu faço questão de dizer que, apesar do clima frio, esse debate pela fala dos representantes foi o mais quente como ação direta, os outros ficaram muito na fala e esse acho que tem um impulso bem grande com a questão prática da luta, uma questão teórica ou de ideal. E a pergunta é bem específica para os três, se nos movimentos tanto na frente quanto na comuna ou agora com os haitianos, se existe alguma experiência com arte ou onde a arte reside ali na experiência de cada um, se existe ou como é feito porque para nós a distância é cada vez maior entre o artista e o movimento social e o erro desde a sua origem, a origem do erro é numa greve, então o erro não existiria se não tivesse um movimento político na universidade quando a gente começou, mas a gente acha que até para nós fazer o debate é se aproximar, é uma tentativa de se aproximar, todos os debates têm essa tentativa porque a gente vê um sintoma de distanciamento entre o que é arte e o que é movimento social e a gente acha que deveria estar mais conectado e por isso que eu queria perguntar qual é a experiência concreta que vocês têm com essa junção. pontualmente, você falando, eu lembrei de três iniciativas. A mais interessante, no sentido de, me parece interessante que é uma proposta que ainda vai ser concretizada, é uma exposição organizada dentro do IFSC, no campus Caçador, que busca, que vai buscar uma exposição de arte e que tente retratar o que os próprios haitianos entendem como arte para eles, inclusive com a culinária. Então, vai ser um evento com intenção de ter essa imersão cultural para saber o que é o haitiano além daquilo que é retratado na mídia, como a gente falou, essa possibilidade de mostrar ao brasileiro que o haitiano não vem só daquele país que está cheio de escombros. Enfim, o haitiano é muito mais que isso, tem uma cultura muito mais rica. Uma outra questão, aquela iniciativa daquele grupo da UFSC do Irã que eu falei, ele é através da arte. Então, eles estão montando uma exposição com todo um trabalho de espografia, inclusive com professoras e alunos do curso de museologia. Então, tem toda uma tentativa de criar uma espografia, toda uma coisa realmente mais estruturada. Num primeiro momento, vai ser aplicado na escola Getúlio Vargas, ali no Saco dos Limões. Porém, toda essa exposição está sendo pensada para ser itinerante, exatamente de acordo com essa necessidade, esse tipo de exposição, esse tipo de ação educativa que também vai acontecer, tanto com os professores quanto com os alunos, para ser itinerante, para atender outras demandas. Uma outra, muito próxima da gente, é o Badesc, que está com uma exposição de um fotógrafo do Radilson, que é uma visão muito particular, acho que um ano após o desastre, o terremoto. Então, dentro daquela toda situação, ele tenta mostrar o povo haitiano, no meio daquela situação, ainda com esperança, ainda sorrindo, ainda sendo gentil. Mas a gente está num momento, como até o presidente de muitas associações de imigrantes haitianos estão anunciando, de mostrar o haitiano de outra faceta, com o haitiano na sua cultura, nos seus termos. Sobre a imigração latino-americana, em Florianópolis, a gente está... São muito pontuais essas manifestações culturais, e eu, particularmente, não tenho muito contato com esse grupo, porém, existe, e o problema é de divulgação e, às vezes, de espaço para dar maior visibilidade para essas ações. E a questão dos sírios, não sei se tem ainda essa coisa do sírio ser o muçulmano como exótico ainda no Brasil, principalmente em Florianópolis. Porém, eu, particularmente, creio que em algum momento vai ter uma necessidade de uma abertura cultural, de uma maior divulgação dessa cultura, até porque a gente está começando a ver mulheres com véu, e isso só tem a acrescentar a um país que pretensamente é laico e está aberto a diferentes culturas, como realmente foi constituído por diversas culturas e religiões. a gente, tanto na ocupação quanto na comuna, a gente trabalha com oficinas de arte. Então, a gente já tem há um tempo algumas oficinas. A gente trabalhou muito com cinema, o pessoal da UDESC trabalhou durante muito tempo a frente de apoio. A gente teve também oficinas de tambor, então o pessoal usa muito. Uma das coisas que a gente quer pensar também é de apresentar algumas coisas que a gente tem de comum, de cotidiano, que é a nossa roda de música que a gente tem, que é pegar o violão e aí todo mundo sentar, tocar, tocar o seu tambor junto. e a gente está construindo diversas oficinas ainda, estamos vendo com o pessoal também lá da UFSC e estamos abertos para todo mundo, inclusive, depois quero conversar com vocês aí, para dar uma volta lá para conhecer um pouco dessa experiência difícil, mas que a gente está conseguindo tocar. Falou. Bom, antes eu queria só explicar que a gente não está falando pela comunidade, porque a gente faz parte de uma frente, de um coletivo de pessoas que se organizam para estar inseridas fazendo trabalho social. Mas a Palmares hoje, ela não tem um programa cultural, justamente porque a demanda daquela comunidade e população está mais relacionada à questão da moradia, mas isso não significa que a gente tem vários projetos em papel para estar desenvolvendo, porque a comunidade vai para três anos, então ainda é recente, não é bastante tempo. Vai ter, esse mês, a primeira festa junina, então, depois eu vou mandar o convite para todo mundo. Mas nós já fizemos um trabalho em conjunto com outras organizações na ocupação contestada. Já foram duas festas grandes, onde a gente fez um muralismo lá, foi bem bacana, foi um pessoal que fez o grafite, teve hip-hop, teve capoeira, teve várias atividades, teve Dia das Crianças, foi muito bacana, teve várias... cinema é outra questão que a gente criou na ocupação contestada, e a gente está tentando também pensar e elaborar na Palmares. Claro que cada comunidade tem sua própria realidade, sua própria conjuntura específica, não dá para chegar de fora e jogar vai ser feito isso, isso, aquilo. A gente tem que ter uma conversa com o pessoal, o que eles concordam, o que eles não concordam, o que eles acham que é interessante, mas a questão cultural tem que estar sempre presente inclusive na própria esfera da vida dessas pessoas, porque não só discutir política, porque muitas vezes a gente chega lá e dizem que vai ter reunião, não, calma, hoje vão só ficar de boa, vão fazer uma conversa informal, tomar um cafezinho e tal, porque essa questão de estar... O pessoal chega muito tarde do trabalho, fica cansado, eles nem querem discutir, às vezes questões que realmente são sérias, mas às vezes tem que dar um pouco do lúdico para a vida dessas pessoas, que também faz parte de qualidade de vida. Mais alguém tem alguma colocação? Eu queria complementar uma questão aqui que diz respeito à educação. O companheiro ali falou do papel da educação, que a minha leitura é que você aposta muito na educação, foi assim que se expressou. Eu já tenho uma visão diferente, eu quero fazer um contraponto a essa visão. Eu acho que aí tem que se distinguir dois ambientes, o da educação formal e o da educação informal, que é essa que os movimentos sociais levam adiante, fazem essa interação, os grupos de arte, coisas e tal, que, assim, no âmbito da cultura, que forma também e faz educação. No que diz respeito à educação formal, eu tenho uma crítica feroz ao nosso sistema educacional, eu acho que nós teríamos que botar ele de cabeça para baixo, para ter algum resultado realmente... Do que que, em última análise, procuraria ter um resultado? De tornar as pessoas conscientes de liberdade, de liberdade, de autonomia, de pensamento, de um pensamento crítico, de um pensamento de uma visão politizada das vidas. O que faz o esquema da educação formal? Ele bitola absolutamente as pessoas. E, para isso, ele é altamente eficiente. Não se enganem. Todo, desde o primáriozinho, lá do fundamental, até o ensino secundário, todo, até a universidade, a maior tarefa desse esquema de ensino é fazer desse cidadão um falso cidadão, na verdade, um marionete, um cara que obedece, que não tem espírito crítico, que não sabe nada de nada, embora ele ganhe um diploma de especialista. E, na verdade, na minha visão, especialista é o mais ignorante de todos. Ele sabe da riba em bola da borboleta, mas não sabe nada do resto do mundo. Aliás, se vangloriam de não saber, ser o tal especialista, doutor e não sei o quê, quando, na verdade, a universidade deveria ter a outra função, deveria tornar ele realmente um cidadão, consciente do mundo, um cara que se... Então, você vê, não é por acaso que o sistema de ensino que nós temos hoje, que se consolidou nas últimas décadas, ele foi estabelecido, consolidado pela ditadura, que fez uma alteração drástica no sistema de ensino, no currículo e tudo mais, para produzir soldadinhos. E nós temos hoje, não é por acaso, a maior parte do nosso povo conservador, que não tem espírito crítico, a maior parte do povo é essa, é esse que entra na onda da RBS, por isso também ela repercute tudo, ela tem uma membrana de repercussão que lê, que escuta ela e acredita no que estão dizendo. Do contrário, você teria muito mais a nossa mídia, alternativa, e arte, coisa e tal, como aqui se viu, aqui nos debates, que eu tenho visto qual é o espaço da arte, do povo, da arte que tem liberdade, não a arte institucional, bancada pelos grandes patrocínios e coisa e tal, isso é arte indústria, é outra história, estão falando aqui da arte popular, essa que emerge do próprio povo, das suas organizações, então, assim, só para fazer esse contraponto, dizer, cuidado quando a gente fala com o ensino, quando a gente coloca genericamente, não, a solução do Brasil está na educação, não, não está, do meu ponto de vista, não está na educação, educação já tem, se for fazer e botar o resto que são analfabetos dentro da escola, não vai melhorar o Brasil, você pode melhorar um pouquinho lá o índice, já é baixíssimo, coisa e tal, mas o que tem que se mudar também é o sistema de ensino, ele está totalmente colapsado, é um desastre, eu concordo plenamente com a com a com a sua observação, até uma observação, por exemplo, quando eu fiz meu TCC, professor para orientar não tinha nenhum, agora que a questão digamos, está em voga, tem alguns quantos professores se lançando sobre essa sobre essa questão, até pela lógica de produzir, escrever, publicar, tudo isso, mas até essa coisa que eu mencionei de fazer a universidade transbordar para fora dos seus muros, é já pressupondo exatamente essa posição crítica de ir contra o que está propagado na mídia e fazer algumas vezes as pessoas pensarem por si, verem contra-exemplos daquilo que elas veem na mídia. E nesse sentido, até lembrei de um episódio que foi relatado para a gente, um grupo de haitianos precisou pagar adiantado seis meses de aluguel para conseguir a confiança do dono do imóvel, mas depois que ele viu que eles eram gente boa, digamos assim, pagavam tudo em dia, ele agora está aceitando um pagamento igual aos outros brasileiros, por exemplo, um aluguel por mês, digamos assim, que é essa coisa do contato direto, que a educação pode se dar também fora da, se dá muitas vezes fora das universidades, das instituições formais, e realmente essa coisa do contato direto é que a gente tenta buscar muitas vezes e que muitas vezes é difícil porque as pessoas às vezes não têm nem tempo de ir atrás disso, a lógica está tão corrida, os próprios haitianos têm problemas de participar das nossas reuniões porque eles estão trabalhando, eles têm pouco tempo de irem para ações, irem para debates porque eles estão ou eles estão trabalhando ou eles estão cansados demais para ir. Então, são alguns poucos que tentam dar voz a esses haitianos. Quando você fala dos haitianos, tem só haitiano ou tem senegalês também? Porque eu vejo falarem muito de debate de haitiano, mas eu estou sabendo que desceu uma porrada de senegalês aí, entendeu? E eu queria ver como é que vocês veem os senegalês porque eu não vejo falar. Inclusive, eu trabalhei numa frente de apoio com eles e eu vi que dos cinco anos que vieram estava bem mesclado entre senegalês e haitiano. Doutor, como é que vocês fazem lá? Vocês na educação, vocês na educação formal, como o Gert colocou aí, ou vocês explicam para o povo e para as crianças, não sei se é só para a criança, a educação lá, ou para o povo também lá adulto, sobre regularização fundiária? Se o povo entende o porquê ou não porquê que é excluído e de que forma que ele vê a ocupação de ação direta, como é que ele vai para a ação direta, como massa de manobra, ou ele vai entendendo que o direito que ele tem, que é constituído por ele, como é que ele vê isso? rapidamente, se você já tem contato com senegaleses, já tem interesse em seu contato também, porque a gente está fazendo levantamento de dados, então seria muito oportuna a sua experiência. Sobre senegaleses, a gente sabe que tem uma comunidade no norte da ilha, mas que tinham senegaleses e alguns ganeses no sul do estado, em Criciúma, também deu uma certa repercussão na mídia. Mas muitos deles também são aliciados, por exemplo, nos frigoríficos para o oeste, porque, enfim, para o procedimento halal, que é o abate específico que eles podem fazer. se você tem dados sobre eles, a gente pode conversar depois, porque a gente tem muito interesse e dificuldade de encontrar eles também. Mas sobre a experiência dos ônibus, realmente, tinha senegaleses e eu acho que até ganeses e República Dominicana também. Então, realmente, a rota que os haitianos estão usando via norte do país, via fronteira norte do país, também já está sendo usado por outras nacionalidades. Oi. Eu queria complementar em relação aos imigrantes, que a gente está dando muita ênfase para esses imigrantes que chegaram agora, esse ano, esse que a mídia está falando. mas a gente tem na universidade um número importante de alunos que, ainda que a imigração se configure, não necessariamente uma pessoa que é de fora e está no país, seja imigrante, muitos alunos que vêm com convênios de, enfim, com diversos países, que vêm para fazer a graduação plena aqui, então eles ficam no mínimo quatro, cinco anos aqui e muitos, eu não vou saber precisar o número, mas alguns ficam, e eles também são imigrantes, e a gente tem guinenses, a gente tem angolanos, a gente tem muitas outras nacionalidades aqui, cabo-verdianos, isso, e ainda que essas pessoas estejam na universidade, que a gente, sei lá, possa pensar de primeira que, ah, tá, então a situação deles é outra, e tudo mais não é bem assim, então eles podem até ter o acesso ao ensino, ter algumas garantias enquanto estudantes, algumas facilidades, mas são pessoas que também têm são pessoas que também têm questões de mobilidade e de utilização do espaço da cidade, enfim, com muita restrição, com muita restrição, que estão restritos a grupos que estão, que não, que têm dificuldades na integração com as pessoas daqui, com a cidade, na própria universidade, então não precisa fazer grandes pesquisas, não precisa ouvir essas pessoas para saber, circulando na universidade, os pequenos grupos em determinados espaços, falando crioulo, falando a língua deles, ali no meio, então criando espaço de resistência também, então esses também são imigrantes, além dos haitianos. Valeu, obrigado. Eu só vou colocar uma coisa sobre essa questão, é que eu vi um lugar onde não existe distinção, sabe onde é que é? Na BR Food. Na BR Food não existe distinção entre ser negalês ou haitiano. Nós temos que buscar, eu acho que a gente tem que apresentar exatamente essas pessoas, porque continua-se buscando a invisibilidade, e a gente tem que apresentar. Quero falar sobre a questão de, em relação à questão da regularização fundiária e a questão da pergunta que foi feita aqui pelo Gão. Em relação à questão da regularização fundiária e sobre a questão de como é o processo que ocorre dentro da Comuna Marildo, que é completamente diferente de qualquer outro processo de reforma agrária hoje, está certo? Garuva se aproxima. A nossa ideia é a seguinte, aquela área é coletiva, todos são donos de 138 hectares. Isso é um problema quando você chega na área e existem pessoas que buscam, por exemplo, loteamento. Tem gente que chegou e que queria colocar uma cerca em volta de si. Isso não ocorre e não vai ocorrer. E aí eu quero deixar aqui para vocês. A gente está construindo um documento, que é um documentário chamado Amarildo, o filme, que a gente está construindo. Pepe Pereira, que é o nosso companheiro que trabalha com cinema, está fazendo isso, em que a gente coloca e demonstra a experiência que a gente teve. Desde o primeiro dia na Comuna Marildo, todos compreenderam desde o início como era o processo. Nós temos uma assembleia, que é a assembleia número um da Amarildo filmada, gravada, em que a gente coloca exatamente isso. O modelo é coletivo, agroecológico, ele não vai ter vinculado a lote. Por quê? Porque a gente não quer cair na falha do assentamento, que hoje tem, que, por exemplo, a renda metade. A gente tem visto, por exemplo, como tentativa de ataque a quilombos, o quê? Se utiliza isso. Ah, não, mas então eu quero o meu lote. Então, se, por exemplo, se rachou, se rachou diversos no Brasil, estou falando, no Brasil inteiro, se rachou áreas que são repassadas pelo governo federal exatamente para fazer o quê? Produção de soja e agronegócio. Então, por exemplo, existem locais em que as pessoas não podem plantar de um lado, são proibidas de plantar e são liberadas do outro. Então, o que a gente quer é criar um modelo diferenciado. Então, por isso é que a discussão da questão de como vai se construir esse modelo, nós temos tranquilidade, porque desde o início foi colocado como ia ser. Você vai para a reforma agrária, você vai para o modelo de coletividade, você vai fazer agroecologia, você vai ter problema porque você não vai fazer força negra, se você fizer, vai ter que ser reclamado, vai ser levado, levava o companheiro lá e dizia, não pode força negra na 401, não pode força negra na área de Águas Mornas. Nós construímos essa ideia desde o início. Então, as pessoas têm noção clara. Se ele busca, antes de mais nada, romper com isso. O que eu vou te falar, Guilherme, é o seguinte, eu não posso romper totalmente, porque o sociometabolismo do capital é muito mais forte do que eu e a minha luta, inclusive. Mas eu busco sempre apresentar essa alternativa de dizer nós queremos lutar contra o modo de produção capitalista e todo o seu impacto dentro da sociedade. Como? Através da construção de uma alternativa ali dentro, interna. Então, essa é a questão. A apresentação para eles e para todos que estiveram dentro da comuna desde o primeiro dia foi essa. Ou se faz coletivo ou não se faz. Porque eu não estou aqui para vir e buscar uma área pública para que ela seja arrendada por um terceiro que possibilite, por exemplo, a entrada do agronegócio. dentro de uma área de assentamento de reforma agrária. E o que está acontecendo? Não acontece só com essas organizações. São Paulo, eu estive agora em São José do Rio Preto, na jornada do MST, se viu exemplos, por exemplo, do PCC controlando áreas de reforma agrária. Então, tem que lutar contra isso. Ver bem como tem que lutar. Como? Através do quê? Da simples apresentação à população do quê? tem como fazer, mas rompendo com o modelo de loteamento, rompendo com o modelo de assentamento lote. Essa é a formulação. Não, o que eu estou te falando é o seguinte, como eles aprendem? Eles aprendem desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, eles aprendem o que é e que toda nós fazíamos assembleia. Não, não, cara, é porque eu estou te dizendo o seguinte, desde o início, a assembleia dentro da Comuna Marildo é para todos. Não podia, a gente tinha, inclusive, essa discussão com as pessoas. Ah, eu vou, vai eu. Não, tem que ir toda a família, do pai ao filho. as crianças aprendem desde o início. Não, não, eu estou te dizendo o que eu estou te dizendo é o seguinte, eles aprendem desde o início. Sim. Não, cara, é que eu estou querendo apresentar para a galera isso que eu estou dizendo. Sim. Sim. Não, sim, não só sobre a ocupação, não só sobre a ocupação, nós fazemos sobre tudo. Todas as discussões são discutidas em assembleia, nós passamos durante muito tempo fazendo esse processo para chegar agora na área e não fazer, nós fazemos isso. Nós sentamos em assembleia e discutimos. As crianças, inclusive, certo? Um dos problemas que nós estamos tendo lá dentro é exatamente esse. a criança está ali dentro, num cotidiano completamente diferenciado, está certo? A alimentação dela, o dia a dia, como a gente trabalha essa criança lá dentro, ela aprende desde cedo, sim, onde ela está, o que ela está fazendo, certo? Só que ela sofre. Ela sofre lá fora. Quando ela sai, o impacto é gigantesco, é brutal. é brutal. Ela sofre dentro de sala de aula. Está certo? Então, ela aprende desde o início o que ela veio fazer. Certo? Quanto à questão de como construir, como consolidar essa política, aí demora, porque a gente está há menos de um ano dentro de uma área. Eu tive o contato, por exemplo, com o pessoal que trabalha só em São José do Rio Preto, na questão da MST, e um dos problemas maiores que eles tiveram era exatamente após assentar como construir essa relação de trabalho, essa relação de cotidiano dentro da área. Nós não. A gente inverteu o processo. A gente buscou antes construir esse processo para depois impactar. Então, hoje, a criança tem que crescer lá dentro aprendendo. O que eu estou dizendo aqui é o que nós estamos buscando fazer. Estamos construindo, é difícil, é árduo, é demorado, mas estamos construindo. Mais alguém tem alguma colocação a fazer? Bom, eu só queria pontuar que, quando eu lancei aquela pergunta a respeito das alternativas para se posicionar em relação a esse embate midiático da criminalização, e aí o Pedro trouxe uma outra colocação que, para mim, vem também como uma resposta, uma outra alternativa a se colocar contra essa criminalização. Só queria fazer esse pequeno fechamento mesmo, já que acho que a gente já está se encaminhando ao final, que é, vamos dizer assim, essa ferramenta de até mesmo um certo empoderamento, que é a arte, que vem junto também da ideia da informação, como o professor colocou a partir do livro dele, colocando à disposição, que acho que esses espaços aqui, audiências públicas, debates, conversas, denúncias, as informações vão começando a correr e vão chegando na ponta onde a gente pretende também, quando a gente está na luta, mas, ao mesmo tempo, a ferramenta da arte, de como tanto uma alternativa para esse protagonismo, para esse empoderamento do sujeito, ao mesmo tempo, como também divisão dessa informação, ou melhor, multiplicação dessa informação. E, às vezes, em uma ação que talvez não seja direta, uma manifestação artística pode não ser encarada direta, mas, indiretamente, ela afeta, ela repercute, ela gera debate, discussão, e, muitas vezes, como foi colocado antes em relação à denúncia, que daí chama a atenção da imprensa de alguma forma, a própria manifestação artística também, por vezes, acaba chamando o olhar da mídia, ou da grande mídia, vamos dizer assim, para essas ações. Então, só queria fazer mesmo esse fechamento, agradecer a todos pela presença nessa noite fria, mas com um assunto quente, e convidá-los para participar amanhã do último debate, cujo tema é à noite como outra cidade, ou seja, a gente vai estar discutindo essas possibilidades de ocupação da cidade à noite, e ocupações que já existem, não necessariamente ocupações em relação à moradia, mas de ocupação do espaço urbano mesmo, e de uma espécie de revitalização, se é que deixou de ter vida em algum momento, da cidade à noite. E, bom, se alguém tiver mais alguma questão, principalmente os convidados, para finalizar. Pois não. O espaço urbano, acho que a gente tem mais espaço urbano vazio aqui do que o espaço urbano tem terra vazia, tem muito apartamento vazio, a gente está ficando fechada, ninguém vai ter a mão ali, a gente fazia lá em São Paulo, lá vai direto lá. Sim. Então, eu só queria deixar um pequeno convite a todos aqui, e quem não está aqui, está certo? Todo mundo aí, dos movimentos sociais, todo mundo que acredita numa sociedade mais crítica, que nós vamos ter o aniversário da Comuna Marildo lá, a gente vai fazer um almoço só com os produtos da Comuna Marildo, então está todo mundo convidado aqui, a gente está fechando esse um ano de luta, com muita luta, com muita correria, mas construindo cada vez mais. Falou, galera? O dia agora é que eu não me confirmaram ainda, mas eu estou já dando aviso porque vai ser, nós vamos usar a mídia nacional, internacional para avisar, então, para deixar aí para vocês já de antemão o aniversário da Marildo, porque é o que a gente gosta de falar, aquela área lá, ela é construída não para as pessoas que estão só lá dentro, mas para todos e todas que querem a transformação dessa sociedade. Falou? Boa noite, pessoal, estava passando aqui, essa chama me pegou, por ser tão quente e sou professor do Estado, também agora agradeço por estar aqui, e mais uma vez amanhã, será que de novo? Beleza, estarei aqui, não é? E não sei, eu acho que a chama que pega a gente, pega a todos e a gente tem que se manifestar de fato, eu agradeço o espaço, somos todos da educação, é isso? E não sejamos, mas estamos aqui, obrigado. Amanhã estarei aqui também. Obrigado, pessoal, boa noite a todos e a todas. Obrigado.